Vamos analisar o shape dele, deixa eu falar, deixa eu tirar a comida E aí Pai Cachorro, olha aí o seu shape Saca aí Pai Assim, tira tudo, tira tudo Tira tudo, vem com mais brincadeira aí, quando eu entendo Tira tudo Você já conheceu uma menina? Tira aí vai Você já conheceu o que? Uma menina mais bandida, fico com ela Pai Não, essa aqui meu Deus do céu Caralho Tira aí, você tem que tirar O que você acha? O que você acha do shape dele? Tá definidinho, né? Uma grande definida, eu gosto Uma mulher tatuada, cara de bandida Definida, caralho Agora é só chamar o padre e casar Aí você se fuder, Pai É o golpe, Pai Você cairia nesse golpe? Eu cairia, Fácil Você deixaria eu cair nesse golpe? Seguinte, Pai Você tem 10 segundos pra fazer ela arrepiar Arrepiar? Deixar ela toda arrepiadida? Um Dois Três Quatro Dois 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 É, eu quero! Gostei! Gostou! E aí, cremosinho? E aí, pai? Pegada de javali, pai. Eu acho que o melhor reclamo é abrir a mansão aqui, né? Não, eu acho que tem que abrir a mansão aqui, entendeu? Entendeu? O que você acha? Ih, a peste! Gostou do ralhazê na região? Pode deixar, primeiro. Aqui o custo é muito alto, né? Melhor reclamar? Um dia atrás queria nós, né? É, custa agora, entendeu? Consegue o desodorante aí não? Tu também... Eu gosto de fazer duas aqui. Paisão, tem o desodorante aí não? Vire aí como é que tá, pai. Vai esperar analisar o sovaquinho dele como é que tá. Corri pra nós, pai. É, não é que fui sovado, né? É, não é que fui sovado. É o shape, é o shape. Já valeu o shape. Tá aprovado? Tá aprovado.